Música Olha, dia movimentado aqui em Mogi das Cruzes, a nossa cidade viva pudera, né? A Elbor lança novidade depois de algum tempo e aqui o Tarso, que é o superintendente comercial da Elbor, também está em festa, né? Todo mundo aqui em Mogi feliz de ver a Elbor retomando lançamentos aqui na nossa região. Parabéns, Tarso. Como é que está o dia hoje aqui no stand de vendas? Aliás, que stand, hein? Belíssimo stand de vendas do Elbor Praças e Poema. Tudo bem, Tarso? Tudo bom, Leandro? Como vai? Primeiramente, obrigado. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso empreendimento. Nós estamos fazendo o lançamento hoje do nosso empreendimento aqui Praças e Poema. É um empreendimento belíssimo de dois e três dormitórios. Aliás, diga-se de passagem, é um bairro que a Elbor lançou, vem desenvolvendo já há alguns anos. E nós estamos aguardando o momento ideal pra trazer uma nova safra de lançamentos. E esse é um empreendimento que inaugura essa nova safra. Então, nós estamos bastante felizes. Nós já temos aqui hoje, agora são três e meia da tarde, Leandro, e já passaram por aqui aproximadamente duzentas pessoas. Entre as dez da manhã e as três da tarde. Só hoje pra conhecer os nossos dois decorados que nós estamos inaugurando hoje. E tem um volume considerável de negócios já na mesa, como vocês podem observar. Nós tivemos até que montar uma estrutura anexa pra comportar todas essas negociações. Então, pra nós, nós estamos... É um dia... Dia de festa. Um dia de festa. Que nós estamos trazendo pra Mogi das Cruzes mais uma bateria de novos lançamentos. Olha só que bacana. E principalmente esse entorno aqui, né? Tá muito agradável. Aqui, logo em frente, onde será o Praças e Poema, né? O Convém, que é um mall com todas as facilidades. Tem padaria, tem hamburgueria, tem bar... Enfim, todo esse serviço é isso que atrai muito, eu tenho certeza, e valoriza muito o empreendimento também, né? Sem dúvida. O bairro, quando ele é constituído de modo planejado, as coisas vão se encaixando. Então, você vai montando conforme a necessidade. Então, o cliente daqui, ele automaticamente atravessa a rua, pode comer um hambúrguer, como você falou. Tem opções de padaria, enfim, tem toda a comodidade de você ter um comércio local na porta do empreendimento. Muito bem. Tarso, vou pedir por nossa produção colocar imagens do decorado, né? Vocês estão vendo aí, olha. Duas opções, é isso? Dois e três dormitórios? Exatamente. São apartamentos de dois e três dormitórios. Bem distribuídos, são quatro unidades por andar apenas. Então, fica bem confortável todas as unidades com vagas, sendo que as de três dormitórios, inclusive, com duas vagas de garagem por unidade. Muito bem. Então, um lazer bastante completo, como vocês podem ver aqui a maquete. Tem todo o detalhamento, foi bem concebido. Uma área de lazer maravilhosa. Olha, e é muito interessante a gente ver essa movimentação, né? De bons empreendimentos na cidade. Ver com que a economia se movimentando, né? A gente vê ali, por exemplo, os corretores, né? Muito felizes de ter um bom produto na mão. Os corretores estão, assim, eu percebo aqui, né? Vocês estão vendo imagens aí, ó. Estão felizes de oferecer isso. Só que, bem aqui ao nosso lado, uma bela família. Que, ó, pai, mãe, a criança aí dos seus nove, dez anos. É isso, né? Eu acho que essa também é a felicidade de trabalhar nesse setor imobiliário, né? Exatamente. É muito gratificante quando a gente demora um tempo para sair do papel, projeto, elaborar o melhor momento. E agora a gente, no momento adequado, a gente acerta e já está claro que isso aqui é um sucesso. Que a gente vai fazer um baita resultado de vendas nesse projeto. Eu queria convidá-los, né? Para quem está nos assistindo, para que possa vir aqui. Os dois apartamentos decorados estão aqui no chão. Para que vocês possam conhecer, ficar à vontade, procurar o corretor de vocês. Se não tiver, fiquem aqui à vontade. Tem bastante gente para esclarecer quaisquer tipo de dúvida que venham a ter. E nós estamos super prontos aqui, Leandro, para fazer as melhores condições de inauguração, de lançamento desse novo projeto que nós estamos trazendo hoje aqui para a Mogi das Cruzes. Muito bem, olha, Elbor, Praças e Poema. A gente fica também muito à vontade aqui, sabendo que as pessoas que fazem a Elbor estão presentes, vêm até aqui, dão toda a atenção. A Elbor que é uma empresa que está em todo o Brasil, mas ela é mogiana, ela nasceu aqui. Hoje a gente tem aí o Marcelo Bonanata, o Henrique, né? Que é filho do seu Henrique, aqui no lançamento, ouvindo, conversando com toda a equipe, todos juntos. Essa é a Elbor que nós, mojianos, tanto gostamos e queremos ver crescer. Sem dúvida, estamos aqui em peso hoje para que possamos juntos fazer desse empreendimento um sucesso. Todo mundo aqui na torcida, na vibração, 4, 6, 8, 10 mãos juntas aqui trabalhando, hoje, amanhã, no feriado, enfim, praticamente os 7 dias da semana para que vocês possam vir aqui e atendê-los a qualquer hora do dia. E quando a gente vê essas famílias realizando um sonho de melhorar a sua casa ou mudar, ou às vezes tem uma casa grande que quer ir para um apartamento que é um pouco menor, mas tem que ser bonito, confortável, a qualidade das parcerias que a Elbor faz, como com a construtora, por exemplo, com a MPD, é fundamental, né? Como é que vocês veem essa parceria Elbor-MPD? Fundamental. A MPD está aqui em Mogi das Cruzes, em outras praças conosco, mas digo que 90% dos nossos projetos aqui em Mogi das Cruzes é com a MPD. E por que nós decidimos e optamos pela MPD? Pela qualidade da construção, dos acabamentos, enfim, nós estamos bem alinhados com a MPD, então é um baita de um parceiro que está sempre com a gente aqui em Mogi das Cruzes. Parabéns, Tarso. Sucesso, Elbor, praças e poema. Coloque imagens, olha que bonito. Eu quero uma aérea. Tem aí? Tem drone? Vamos lá, olha só que bonito o bairro. Ó, a gente está mostrando aqui agora o decorado, olha só. O pessoal aqui vindo conhecer. Tudo bem, gente? Oi. Tudo bom? Como é que é? Como é que está sendo o dia de hoje? Os clientes aí conhecendo o empreendimento? O que vocês estão achando? As primeiras impressões aí? Muito bom aqui. O espaço super agradável, que é um chegante. Show de bola. Está de parabéns aí. Vamos comprar um apartamento com o nosso amigo aqui, o Mamute. Quem vim também. Olha aí, ó. Você está feliz hoje, nesse sábado, muito bem frequentado. Bastante gente vindo conhecer. Sim, sim. E você pronto para faturar. Óbvio, com certeza. Elbor caprichou, né? Eles estavam esperando esse lançamento já há uns 5 anos, segurando. Agora a gente vê esse lançamento que acho que vai ser um sucesso, Mogi. Olha aí, que legal. Vocês são de Mogi? São Mogi anos? Mogi é de Suzano. Suzano. Estão pensando em envio para Mogi? Isso, exatamente. Estão guardando em um local bem aconchegante como esse, para estar mudando para cá. Para ficar pronta. Olha só que legal. E vamos ver se ela aprova? Quem decide? Quem decide? É a mamãe, o papai ou você? Eu. Ah! É uma moça determinada. Ela já gostou do quarto? Ah, eu vou ficar nesse quarto, essa cama vai ser minha. Legal, gente. Bacana. Estamos aí, ó. Com vocês, tantas famílias que podem ser felizes aqui no Elbor, praças e poema. Com certeza. E você também, muito feliz. Com certeza. É isso aí, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado. Bom sábado. Olha só que legal aí. É isso aí. O decorado está lindo. O Francisco Soares fez belas imagens do decorado. E agora vou pedir para você, Danilo, meu editor, colocar essas imagens feitas pelo Chico, que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ele daqui, hein, Chico? Está de olho em você, Chico. Olha só. A gente continua aqui vendo os decorados, olha só, nessa tarde de sábado. Tudo bem, gente? Tudo bom? Como é que é essa tarde de sábado? É boa para conhecer novos empreendimentos? Está a família toda aí? Isso, isso. Exatamente. Como é que é? Como é que vocês estão vendo aí o novo Praças e Poema? Olha, a gente estava numa expectativa grande, né? Porque a nossa corretora Rosalina, né, nos chamou para conhecer o empreendimento e hoje a gente está tendo essa grata surpresa de um empreendimento de qualidade. Rosalina, vem cá um pouquinho. Assim, os clientes, acontece também com você, eles veem o decorado, eles falam assim, pode ser esse aqui, exatamente igualzinho? É o que eu mais escuto. O cliente quer tirar foto, né, eu quero testar. Até eu mesma, quando eu entrei ali nesse daqui, eu falei, nossa, moraria que facinho. A decoração valoriza demais, né? Fica muito, muito agradável, muito bonito, né? Será que vai cantar, vai cantar a Rosalina para lá já mandar com tudo? Isso. Não, com certeza, com certeza. A família toda já está se instalando já aqui no decorado. Como é que é a família? É um casal, é isso? A esposa, né? Eu tenho quatro filhos. Quatro? Todos estão aí? Não, não, o mais velho não está. Não, não. Parabéns, aí, legal. A gente conhecendo as famílias, os corretores, que estão muito felizes. Olha, todos os corretores que eu converso aqui estão, assim, empolgados, porque tem um excelente produto na mão para colocar para os clientes. A gente, nem no caso, sou da Eduardo, mas nós trabalhamos com a Elbro, outras incorporadoras. A Elbro, eu vendo assim, sem medo de ser feliz, gente, porque eu sei que eu não vou ter problema com a construtora, com o cliente, com a MPD, é só a satisfação do cliente. Isso é muito bom. Legal. O teu nome? Clóvis. Legal, Clóvis. Ah, o Clóvis, eu conheço o Clóvis, Clóvis é amigo da gente aqui de Mogi. E é isso aí, bom te rever. E a gente continua mostrando para vocês o Elbro Praças e Poemas, a novidade aqui na nossa cidade viva. Obrigado, Clóvis. Legal, gente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti